oi meu nome é Adina Dantas sou aqui do canal diário de um papagaio e é esse vídeo aqui específico ele não é um nada a ver é um quadro novo nada a ver tem nada a ver com pássaros até tem talvez tenha né e eu queria dizer uma coisa para vocês as pessoas costumam desde criança dizer ai Adina você é muito inteligente eu escutei isso a minha vida inteira desde a adolescência na fase adulta no trabalho na faculdade eu sempre me destaquei muito e as pessoas sempre diziam isso você é muito inteligente eu não atribuo é isso a questão da inteligência eu acho que todo mundo é inteligente só que o cérebro ele é uma máquina que ele precisa ser alimentada ele precisa ser mexido para é igual um crochê para ele criando conexões e formando um mundo e se desenvolvendo e quanto mais você trabalha nele coloca coisas nele e mexe e faz ele 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 se exercitar ele ele cresce ele se expande ele como consegue a ver outras coisas outro ponto importante nisso é que se você tem uma criança no espaço limitado ou que foi pobre que não viaja que não tem acesso à cultura que não vê outros mundos outras coisas outras culturas outros comportamentos ela só vai ter de conhecimento para alimentar esse cérebro dela aquele espaço aquela dimensão que ela consegue ver só tem aquilo para ela disponível para que essa cabeça dela cresça então ela acaba ficando limitada não é falta de inteligência é falta de trabalho na cabeça então se uma coisa que minha mãe fez logo cedo foi dar livro eu gostava de ler até porque eu não tinha muita opção que era muito pobre a fuga a fuga forma de sair de ver o mundo de alimentar toda a curiosidade eram os livros e eu sinto muito isso é nas redes sociais no próprio canal é muitas vezes a resposta está ali a pessoa não lê nem o título da matéria ou do post ou do vídeo ou não assiste ou se assiste não sei se entende porque às vezes ela pergunta o que já está dito no livro ela vai no comentário e pede para a gente explicar ou pergunta o que já foi dito é como se ela não sei eu não sei explicar eu sei que às vezes está lá tudo toda a informação e as pessoas não lêem sabe não lei e quando você não lê você se limita e você é facilmente manobrado e você cai facilmente em equívoco você erra mais e você pode cair em ciladas então eu queria mostrar isso aqui a vocês esse livro aqui é o primeiro da coleção o fabuloso livro azul e ele serve para adulto para adolescente para criança e se você tem criança em casa ele é um livro de fábulas que foram compiladas pelo andrew lang ele é folclorista filósofo teatrólogo editor ele foi o homem à frente do tempo dele ele nasceu em selkirk selkirk na fronteira da escócia com a inglaterra desculpe minha pronúncia porque eu em inglês a gente ainda não se entende ele é um folclorista né e ele sempre deu muita importância ao folclore e ele era membro ilustre fundador da sociedade de folclore da inglaterra pra resumir essa história ele achava muito importante as histórias porque nas histórias quando a gente tá em formação a gente aprende senso de moral ética o que é certo e o que é errado através de histórias a gente aprendia muito o que era isso né o bem e o mal a ética o que é que se matar era certo se da maçã envenenada é certo ou errado partilhar são tantos conceitos que a gente aprende em fábulas e o que para resumir o que é que o len fez ele resumiu ele reuniu várias fábulas e criou o primeiro livro que era uma compilação de várias fábulas que era o livro azul a primeira tiragem dele lá pros idos de 1800 que foi quando foi feito foram 5 mil livros e ele achou que nem ia vender tanto que ia parar só no segundo só nesse primeiro livro mas fez tanto 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 sucesso que ele acabou compilando o fabuloso livro vermelho já esse com 10 mil volumes e depois muita gente pedindo e mais fábulas diferentes o livro verde eu adquiri esses livros na editora concreta esses livros não tem no brasil eles foram traduzidos para o português é uma coleção com 12 livros que você pode comprando aos poucos é incrível o que essa editora está fazendo eu queria dividir isso com vocês esse autor Andrew Lang ele reuniu fábulas e histórias de contos de fadas de folclore de lições e outros contos do mundo inteiro contos orientais contos da escócia contos da inglaterra contos franceses contos do mundo inteiro então uma coleção riquíssima riquíssima mesmo que vale a pena todo mundo tem eu vou deixar aí o endereço onde eu adquiri os três primeiros todos os volumes que já estão disponíveis na editora concreta investir em conhecimento é investir em crescimento em amadurecimento e todo mundo merece isso seu filho merece isso você merece isso e a gente precisa começar a ler mais porque só a educação muda o mundo tá bom esse é o quadro nada a ver não tem nada a ver com passarinho mas espero que toque algumas pessoas tá bom beijo tchau tchau